Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldete Fonseca, pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e estou aqui para falar um pouco para vocês em relação às metodologias participativas. Nós vamos conceituar o que significam essas metodologias participativas, citar alguns benefícios, exemplificar com algumas metodologias e deixar aí uma visão de perspectivas. As metodologias participativas são realizadas com o envolvimento e a participação ativa de diferentes atores, produtores, extensionistas, técnicos, pesquisadores, professores, alunos, nas diferentes etapas, por exemplo, de um projeto de pesquisa. Entre os benefícios dessas metodologias, nós podemos destacar um processo coletivo de construção do conhecimento, atender as necessidades reais dos agricultores, considerar e respeitar o conhecimento desses agricultores, envolvê-los nas diferentes etapas, como eu já falei, desde a identificação da situação atual, dos problemas, das demandas, da definição de ações e na tomada de decisões. Permite uma comunicação interpessoal entre os agentes externos, que são os pesquisadores, professores e técnicos, com os agricultores e produtores, de uma forma horizontal e igualitária. Além disso, por eles serem partes principais desse processo, existe então uma adoção maior nos conhecimentos, dos processos e das tecnologias geradas na pesquisa. Existem cerca de 80 metodologias participativas publicadas e em uso no mundo, e nós vamos exemplificar aqui para vocês com algumas delas. Elas estão agrupadas em mapas, elas podem ser usadas para acessar informações relacionadas à agrobiodiversidade, que são os recursos genéticos importantes para a alimentação e para a agricultura. Além disso, permite acessar informações relacionadas aos aspectos sociais e institucionais da história e do tempo, e também usadas em ensaios de seleção de variedades e no melhoramento participativo. Em relação a esse último tema, a essa última área, a seleção de variedades e o melhoramento participativo, nós vamos aqui exemplificar com três metodologias que nós usamos. Uma delas é chamada tempestade de ideias, e é uma metodologia que eu considero coringa, porque pode ser usada para outras diferentes situações. Em relação a ensaios de seleção de variedades, como é que nós usamos essa metodologia? Cada produtor recebe em torno de cinco a dez pedaços de papéis, que nós chamamos de tarjetas, e em cada um deles eles escrevem a característica que eles acham importante estarem sendo usadas na seleção. Nós recolhemos essas tarjetas, agrupamos e depois contamos quantas vezes essas características foram citadas. E colocamos isso, então, em uma folha de papel para compartilhar e socializar essas características, esses resultados com eles. Aqui a gente tem em uma tabela um exemplo desses resultados. As características que eles mais citaram foram qualidade de frutos, tamanho do fruto, resistência do fruto. E dessa forma, então, é definido um grupo de características que eles, agricultores, vão usar para fazer a avaliação e a seleção das variedades. Além dessa metodologia, nós usamos outra que é muito interessante, que nós desenvolvemos e que nós chamamos de espeto de madeira. Ela é muito simples, mas tem um resultado espetacular. Cada agricultor recebe, por exemplo, dez espetinhos de churrasco, aquele mesmo que a gente usa para fazer o nosso churrasquinho. Eles vão, então, ao campo e, conforme os seus critérios, as características que eles acham importantes, eles, então, identificam as plantas e os frutos, conforme essas características, tá certo? Depois, nós, então, contamos quantos espetinhos estão lá, perto daquela planta e daquele fruto. E dessa forma, identificamos qual é a variedade que eles preferem. Uma outra metodologia também que nós usamos é chamada a matriz de classificação. Ela é muito interessante porque ela possibilita que o produtor, ele selecione a variedade conforme as características. Então, aqui nas linhas, são colocadas as características que foram definidas na tempestade de ideias. E nas colunas, as diferentes variedades. Cada agricultor recebe um grão ou uma semente, na verdade, 20 a 50 desses grãos e dessas sementes. E aqui, como mostra a figura, eles vão localizando nas células, conforme a variedade e as características, tá certo? Depois disso, né, dessa seleção, as colunas, então, são somadas. E assim, consegue ser identificada qual é a variedade que eles preferem. E por que é que eles preferem essa variedade. Então, nesse caso, por exemplo, a variedade 2 foi a preferida por esse grupo de agricultores, né? E foi a que apresentou uma maior aceitação por eles em relação às diferentes características. Tá certo? Bom, nós compartilhamos aqui de forma muito rápida a respeito dessas metodologias. Mas se vocês tiverem dúvidas, né? Se vocês tiverem necessitando, precisando de outros esclarecimentos, né? Se quiserem compartilhar também suas experiências, o meu e-mail é aldete.fonseca.embrapa.br E o meu telefone também está aqui localizado nesse slide. Muito obrigada pela atenção de vocês. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma para aumentar o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Embrapa e AgroTeams Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, 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 no Tocantins. E aí